Bem vindo a mais um, espero que estejas bem aí desse lado e tu que segues o Instagram, visto que eu fui ao telhado, ao termosifão colocar mais um Shelly 1PM para poder medir não apenas a temperatura mas também os consumos se por acaso não segues o Instagram, o link vai estar lá em baixo que é onde eu vou publicando as cenas quando não me esqueço e vou te dando das novidades Ora, e o link do Instagram, como eu estava a dizer, está mesmo a seguir ao link da 4print.pt que, como tu sabes, é o patrocinador deste vídeo e onde vamos encontrar tinteiros e tonas, aparece espetaculares com uma qualidade muito boa e como sempre suporta 4print.pt que entrega em nossas casas tinteiros e tonas em 24 a 48 horas e antes de arrancarmos, olha lá, tu curtes mais vermelho, azul ou verde? Deixe aí nos comentários qual é a tua cor favorita Ok, agora vamos então falar aqui um bocadinho sobre o Shelly 1PM e a utilização e porque é que eu fiz esta alteração Entretanto, tu estás a ver aí no ecrã a aplicação aberta e eu vou deixar alguns para aqui não chego mais para este lado que é para haver espaço suficiente aqui deste lado Isto porquê? Porque são 1h37 e está calor e o termosifão está a aquecer portanto, possivelmente, enquanto nós estamos aqui a falar tu vais ver a aplicação a medir ou a registar o aumento de temperatura e isto vale o que vale, mas é engraçado Agora, antes de olharmos ainda para a aplicação que vai estar aqui, portanto, podes estar sempre a acompanhar ela aquilo que eu queria referir é que para vocês que seguem o canal já há algum tempo e que têm acompanhado estas situações do celular, fotovoltaico, termosifão quadrilétrica, etc, etc nós já tínhamos feito aqui uma situação para ter a temperatura no nosso telemóvel do termosifão, que podemos aplicar também um termoacumulador e eu em breve vou fazer este vídeo em breve, não sei mas eu vou fazer este vídeo e partilhar contigo e, para dizer que cá em cima, nos links eu vou deixar alguns links para que tu possas ver vídeos que vão fazer mais sentido que vão dar um background daquilo que já foi feito e nós já conseguimos medir a temperatura com o TH16 da Sonoff mas não conseguimos medir o consumo sem adicionar mais um dispositivo e esta foi uma das razões que me levou a colocar o Shelly 1PM que me consegue dar, para além da temperatura consegue-me dar também o consumo que eu tenho para o termosifão e este é um espetáculo no Sonoff, aquilo que eu teria que fazer é, para além do TH16 que eu tenho ainda instalado e vai ficar já explico mais um bocadinho porquê tinha que colocar mais um Sonoff Power, que eu também utilizo aqui em alguns dispositivos para poder ter estas duas opções portanto, aqui com o Shelly 1PM e o acessóriozinho para colocarmos a sonda espetáculo, portanto esta foi a principal razão depois, a nível da instalação pá, é muito soft, eu ainda fiz ali um time-lapse e umas imagens, não sei o quê mas depois pensei, porquê que eu vou estar a mostrar imagens que possivelmente vão ser confusas quando eu já tenho um vídeo que eu vou deixar à luz por aqui com o sistema do Shelly 1PM a funcionar, a única diferença é que nesse vídeo eu explico as funções básicas e tenho também um interruptor vocês ali não precisam de interruptor nenhum basta colocar lá o Shelly 1PM com as ligações do Neo de Terfaz e depois aquele acessóriozinho para o sensor da temperatura e já está, falando em sensor da temperatura alguns de vocês vão perguntando nos comentários eu já testei em vários sítios e se pesquisarem no canal por solar, vocês vão encontrar uma série de vídeos e um deles onde eu falo onde coloco o sensor de temperatura gravei algumas imagens também onde eu achei melhor em todos os testes que eu já fiz e imagino ou acredito que não foram poucos é exatamente na parte de cima entre a chapa e o isolamento do termocifão já testei também na parte de baixo não faz muito sentido porque a água quente vai acumulando em cima e já testei também onde está o termostato removi o termostato coloquei a sonda do Sonoff naquela altura e os resultados não são bons mas a melhor área para colocar é entre a chapa e o isolamento o mais acima possível que se consiga e para ti que estás aí desse lado eu neste momento tenho três sondas lá em cima uma está ligada à Shelly a outra está ligada ao Sonoff e o outro está ligado ao termômetro que eu tenho cá em baixo no quadro elétrico parcial num deles e isto tudo para quê? para ir comparando umas cenas e uma delas por exemplo é durante uns dias ou semanas talvez eu quero ir medindo e quero ir comparando as temperaturas aqui da Shelly com o Sonoff portanto se eu passar agora aqui para a Sonoff por exemplo tenho 65.7 e no Shelly tenho 66 portanto estamos aqui com uma variação de meio grau sensivelmente não é mais do que isso para 65.7 e 66,06 e isto porquê? porque as sondas estão mesmo encostadas uma à outra e basta às vezes ali uma variaçãozinha nem tem a ver com o sistema nem tem a ver com o software nem hardware nem nada basta haver ali uma diferença na colocação da sonda para ele dar alguma diferença é por exemplo naquele que está cá em baixo ele acusa sempre um bocadinho menos porque está um bocadinho abaixo e parece que não mas faz ali uma diferençazinha às vezes de um grau meio grau ou assim mas olhando para já para já para isto parece-me muito bem parece que está afinadinho tanto um como o outro está à vantagem de naqueles dias em que não há sol se vocês quiserem ligar antes de saírem do trabalho para chegar em casa e ter água quentinha etc, etc então correr para aqueles que querem aproveitar o celular fotovoltaico também temos alguns vídeos aí nesse sentido e para além disso não me esqueço de mencionar aqui que nós já fizemos uma do quadro elétrico eu vou até tarde deixar lá em cima também onde eu consigo regular basicamente aquilo que eu injeto a minha resistência são 3000 watts mas por exemplo se eu ligar a resistência agora aqui no Shelly ele vai-me dar aqui a medição quanto é que está a consumir instantaneamente ele está a consumir 330 watts ou seja cerca de 10% do total da resistência como é que eu consegui isso? mais uma vez o link está cá em cima com o regulador eu tenho um plano para fazer uma cena um bocadinho mais fixe para a gente não se expressar aqui muito a Shelly 1PM tem uma vantagem para mim que é um espetáculo que é muito pequenino mesmo e eu tinha a opção de colocá-la cá em baixo porque eu tenho fios até lá em cima tenho as ligações todas feitas podia ter substituído pelo Sonoff mas a experiência que eu estou a fazer é mesmo deixá-la lá em cima e a única ou o único senão o único receio é tentar perceber se a temperatura que atinge lá em cima vai danificar a Shelly ou não mas essa resposta eu só consigo dar daqui a algumas semanas talvez até o final do mês estamos em agosto se tiver que acontecer alguma coisa a descer este mês portanto a nível de conclusão muito fixe e vocês estão a ver aqui a aplicaçãozinha impecável a trabalhar com as informações todas nós já tínhamos visto a aplicação portanto eu não vou fazer aqui perder muito o vosso tempo mas basicamente eu consigo ligar desligar tenho o regulador de potência que me dá para fazer aquela situação que eu vos mostrei para além da temperatura agora consigo também ter aqui o consumo e vamos ficar por aqui espero que o vídeo tenha sido útil e que não tenha sido muito muito aborrecido porque eu divaguei aqui um bocadinho por cenas que se calhar não eram necessárias mas tu que estás desse lado se fores como eu que anda sempre a inventar umas cenas talvez te desse uma ideia ou outra se assim foi não te esqueças de deixar aquilo muito agradecido mas muito mesmo thumbs up alguns por aí meu nome é Roberto Jorge e como sempre a gente vê-se na próxima oportunidade Derav Motion Olik엘 Olik investigating um o o Legenda Adriana Zanotto